Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Seu janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Produce a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível do empreendedor Desculpe minha lombra Produce a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível do empreendedor